O que ele vai fazer? 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 A história doi-me. Olha lá, vixi, ela se empolgou mesmo com ele, hein? Olha, vixi, também você, ele fez um jantar, olha, olha, olha. O que que é isso, meu irmão? Ô, o riram a assaltar eles, irmão. Ai, o riram a assaltar eles, irmão. Por que eu posso fazer isso? E por que você não me chama na hora dessa pessoa nessa gravação? Você tem que ver aqui, hein? Olha só, você quer parar? Eu ia casar com essa desgraçada. Você quer parar, Robson? Não, não, não. Vai, vai, porque a porrada, cada... Olha. Eita, porra, puxou! Não é puxou, fez um cravo. Dá uma olhada, Robson. Quer parar, Robson? Não vou achar. Para não. Vai, olha só. Deixa, ela tá com... Eu acho que já deve estar com a... Tome uma olhada já, talvez. Opa! Olha que puxada, bicho. Fala, você alguma vez chamou ela assim na xixa? Chamei várias vezes. Agora eu vou chamar porra nenhuma. Chamar uma velhinha que mora perto da minha casa, melhor. Não, é melhor você pegar uma velhinha com peito de mústio do que uma galinha dessa. Oh, João, para de rir, porra. Não é com você? Não é com você? É comigo? É que caralho? Eu não tô rindo, não, bicho. Eu me engasguei, porra. Que engasgou? Eu queria ver você engasgado. Já estou machista. Você tem razão, você tem razão. É que eu tô engasgando. Ó, Ditorio, vamos parar, por favor. Vamos respeitar o cara, porra. Olha só, olha só, olha como ele beija mesmo dele. Deixa a sua mulher fazer isso e você fica rindo, João. Deixa eu fazer isso. Eu também dava uns pega nela, viu? Não é não? Ó, claro, porra. Deixa ela, ó, olha. Você me deu uma ideia, você, você é a minha mulher também. Você vai se ferrar, hein? Você ouviu o que ele falou, Banner? Você viu, Banner? Ih, bicho, o que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer agora? Precisa atenção, Robson, precisa atenção. A coisa vai ficar forte, hein, Robson? Acho bom você parar aí. Para, Robson, para, Robson. Não, pode continuar. Isso é pra você ver. Talvez se você testar a sua mulher também, vai acontecer isso. Ou será que você confia nela? Eu? Você imagina que algum dia... Bicho, eu vou aguentar brava, meu pai. Posso fazer isso pra você, né? É, é melhor você calar a boca, hein? Você nem sabe o que vai ser. Melhor você ficar calado. Eu não faria. Meu Deus do céu. Tá vendo? Eu confiar nessa vagabunda. Ô, ele tá sendo da roupa, meu irmão. Ô, caramba, o cara tem um... Olha, olha, olha. Ai, olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Ô, Jão. Eu tenho... Ô, essa porra! Essa... Essa... Não, Jão. Uma hora nesse lá... Não é possível. Bicho da vagabunda. Eu vou mandar a Corrinha, amiga dela. Dá uma surre nela. Corrinha? Corrinha. É uma amiga minha lá do Rio Grande da Serra. Mas eu vou pegar... Olha, não. Olha a sua. Olha, olha. Essa é a vagabunda. Sai daí. Bicho, ela tá beijando. Não ri, não, Jão. Pelo amor de Deus. Eu não tô rindo. Eu não tô rindo. Eu não tô rindo, desculpa, cara. Não tô rindo. Eu tô falando, olha só. Ela tá beijando. Daqui a pouco vai chupar a linguiça. Se chupa a linguiça ou come? Ah, Jão. Não é linguiça não. Cê sabe lá. Aquela outra porra lá. Desculpa, é que eu sou um cara inocente. Olha, olha, olha. Olha a sua. Essa é a cachorra. Os peitos estão maiores que eu tenho. É, realmente, ele tem um peitão, hein, bicho. Cê é bicha, hein. Será que o cara é bicha mesmo? Solta ele, ô cachorro. O cara é macho. Eita, pô, Jão. Jão, mano, Jão. Por que cê não me chamou numa hora dessa? Mas como é que eu vou? Nem tava lá. Vão me dar na cara dela. Ah, tá. Que loucura. Olha o que ele vai fazer com ela agora. Bicho. Eu não. Olha. Leva a mão na mão. O cara tem um peitão, hein, bicho. O cara tem um físico. Ele colocou silicone, não é físico, não. Silicô, né? Olha agora, olha agora. Olha agora. Prazer, então. Olha a Robson. Olha agora, Robson. Agora cê não vai aguentar. Agora cê não vai aguentar, Robson. Ele jogou vinho no peito. Olha o que ela vai fazer. Certe disso. Quem é essa produção maldita do c******? Quem é que faz isso? Essa porra toda aí. É a Débora. A Débora é assim. A Débora é filha. Débora é do c******, viu? Por que que ela não arrumou essa cova, porra aí? Eu disse que um dia eu ia me vingar dessa produção. Essa produção é f**** toda. Olha, deixa ele mesmo. Deixa ele desabafar. O cara precisa, porra, ver o negócio. Deixa ele precisa. Deixa ele desabafar, porra, coitado. Eu soube, 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 eu soube. O biais do c******, eu soube. Robson, vamos parar, Robson, não quer não. Não, não, não. Não para não. Mas já ouviu tudo, mãe. Não tem tudo, arraia, porra aí. Só voltei pra cama agora. Bicho, ela tá beijando os peitinhos dele, não é bicho? Olha agora, presta atenção, Robson. Tá c******, aí. Presta atenção, Robson. Presta atenção agora. Silêncio, silêncio, ouvir. Silêncio. Silêncio. Bate essa rússia aí, que eu quero ver aqui. Até que seja, tá certo. Olha o que ele vai falar pra ela. Olha o que ele vai falar pra ela. Pera aí. Olha o que ele vai fazer com ela agora. Presta atenção, Robson, presta atenção. Ele dizia de bom sonho. Não tem nada pra fazer, ela fez tudo. Presta atenção, presta atenção. Agora é importante, doutor. Presta atenção você de casa. Eu acho que eu tô meio arrepentido, sabia? Não. Calma, calma, deixa eu te explicar. Ah, vagabunda, tomou no... Tu tem namorado, eu tô noivo. Muito obrigado com a minha namorada, com a minha noiva, entendeu? Ah, não, calma aí. Agora eu fui... Não sei, veio agora na cabeça um... Agora vai arrumar um namorado na rua. Você tem 18 anos, eu tenho 20... 29, quase 30, entendeu? Ah, não, calma aí. Tô sendo passada por troço. Não, não, calma, calma, não é isso. Que troço que tá te vendo? Não, não lembra. Não é ela aí, não, ô. Eu não sei se você fez isso, não foi à toa, mas... Você já pensou? Tem muita coisa que eu acho que não bate entre a gente, entendeu? Vai acontecer o cara de uma mulher. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu disse isso. E por que você fez tudo isso? Idade, por exemplo, eu tenho 10 anos ou mais que você. Não, na hora que você me deixou de fazer, eu tinha 18 anos. Você não sei falar nada, você não reclamou de nada. Eu sabia que você tinha 18 anos. Não sei, eu te achei muito novinho, eu acho melhor a gente... Para pro equipe continuar, porque pode acontecer alguma coisa mais forte. É, a produção sacanhou você, né, calma. De repente você pode ficar apaixonado por mim. Cara, é boa pisa, hein. E isso não vai dar certo, entendeu? Como você pode ser tão cínico, tão falso, tão mentiroso? Você é, você é igual a todos. Não, pô, tá tudo legal, tão gostoso, o clima legal, mas... Não sei, você concorda? Não é melhor a gente parar? Não sei. Não acredito. Você quer que continue? Ela quer continuar. Não tô feliz, mais, não sei. Não, ela... Mandou ver, bicho. Mandou ver? Mas antes é que não mandou ver antes. Mandou ver agora. Você tá dizendo que eu sou o quê? Troxa? Não, não, não. Não interessa, vai te ferrar. Você quer que eu curtir o quê? Ah, vai te ferrar, você não já falou pra mim? Você já fez isso com alguém? Não fiz, mas não custa nada fazer de novo, hein. Você tá dizendo que eu sou o quê? Troxa, palhada? O que você quer fazer? O que a gente quer que faça? E tem mais, hein. Mais nada, mais nada. Ô, Robson, ele não vai dizer pra ela que é um teste de fidelidade, hein. Não, claro que não. Sô, por isso que ela chegou em casa, que é dinheiro, com dor de cabeça... É, ela não disse... Ó, ele não disse pra ela... Então, ela não tá sabendo? Você vai ter uma surpresa. Eu não tô impedindo de ir na conta do teu. Você vai ter uma surpresa, você vai ver agora. Ela que vai ter a surpresa quando eu chegar em casa. Até o fim, até o fim o ator não disse que era um teste de fidelidade. Agora? Não sei se ele é legal isso. Agora você vem pensar nisso? E meu namorado na sua noiva? Olha, cala a boca que não custa nada pra você levar outro. Deixa eu ser falso, tá? Você tá tão violenta assim? Tudo bem, então. Você quer testar? Não, não. Agora ela ficou brava, hein. Já fez isso com seu namorado? Ela viu que o cara desnobou. É, 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 mas é quando o diâmetro, a realidade devia ter ficado brava no começo. Não merece. Não merece. O que você fez aqui? Você acha que foi legal? Não, não foi legal. E o que você fez foi legal? Ou não? Não, não me arrependi. Não, não me arrependi. Olha, não se arrependeu. Vai se arrepender. Então... Mas você acha que foi legal, desde que você tá perguntando pra mim? Olha... Se deram alguma resposta na ponta daí, tô pra andar. Isso, meu convite, já tá frio. Se vier no meu corpo, que ela é vagabunda mesmo. É... E se eu não morar lá, quem sabe de nada? É sinal que, de repente, a relação de vocês não tá legal pra você ter aceitado isso que rolou, entendeu? A minha com a minha noiva não tá legal. Você tá bem com seu namorado? São brigados, não sei.